Olá, Peterson Santos, José Dias Neto, toda a equipe da TV Diário do Sertão, ouvintes das emissoras de rádio conectadas com o Olho Vivo, especialmente a líder FM da cidade de Souza. Souza que vive dias tenebrosos, difíceis, final de ano, mas infelizmente os problemas estruturais abrangem vários bairros da nossa cidade, como é o caso do Rancho dos Ciganos. Lama, lixo, entulho, matagal, tudo isso junto e com apenas duas chuvas, uma de 22 e outra de 25 milímetros, aquela chuvinha fina, molhadeira, suficiente para transformar a localidade em um rio. E os ciganos, conforme a gente vê nas imagens, estão protestando, reclamando, pedindo providências ao prefeito municipal, Fábio Tayroni, e ao secretário municipal de infraestrutura, o senhor Delany Gledson. Até agora o município não se pronunciou sobre essas reclamações. Reclamações. Reclamações também que vêm de outro ponto da cidade, do canal da Bimbarra, que corta vários bairros dessa cidade. Por conta dessas mesmas chuvas finas, moradores estão revoltados, porque inclusive alguns deles, como é o caso do empresário, comerciante Eris Antônio Torres, teve o seu carro atolado. Isso mesmo lama, segundo informações, isso porque um serviço feito há alguns dias não foi concluído e justamente nesta rua, a rua da OAB, apresenta toda essa problemática, lamentavelmente. Também neste caso, ainda não se ouviu o pronunciamento por parte da Prefeitura Municipal de Souza. Nós temos áudios de Eris Antônio Torres falando sobre esse assunto e você confere agora aqui no Olho Vivo. Bom dia, Levi. Olha a situação aí que está a rua da Bimbarra, como é mais conhecida, a rua da OAB. Essa situação aí crítica que vem se arrastando há mais de um ano. Teve início aqui em setembro do ano passado. Olha a situação aí. Aí é o seguinte. Eles botaram os canos, né, Vi? E esgoto. Tiraram o material, maçapê. Ao invés de jogar fora o maçapê, botar a areia para forrar os canos, botaram o maçapê de volta. A rua virou um caos. E além de virar um caos, ainda tem um detalhe. Afundou os canos, se achatou tudo. Tiveram que vir cavar de novo, abrir buraco. Fizeram caixa. As caixas com aquelas tampas de ferro, de cimento e ferro gradilhado, né? Os carropassos quebraram, fizeram flaterrar. O serviço está todo perdido aqui. Acredito eu que se a gente não acionar o Ministério Público, eu acredito que esteja no recesso. Quando sair do recesso, se não acionar, não tem jeito, não. E uma solução viável para essa rua aqui, Levi, sabe qual era? É que as eleições mudassem de um período seco, que é o mês de outubro, e viesse para um período chuvoso, que eu queria ver. A maior propaganda de Souza seria aqui e na comunidade cigana. Lamentavelmente, essa é a situação da cidade Sorriso da Paraíba, a terra fundada por Bento Freire de Souza. Além da escassez de água, da problemática de água, já faz cerca de três ou quatro semanas que há um desabastecimento praticamente por completo. E nos últimos dias, essa situação só tem piorado. Tem sido assim no Natal e parece que vai ser assim também no Ano Novo, caso providências não sejam tomadas. O Daesa, neste caso, explicou que a Cajepa, que tem a estação de tratamento de água em São Gonçalo, está aguardando a chegada de um motor para ser acionado, pois o que estava previsto para chegar ontem, até que chegou, mas chegou com defeito. Como em Souza, o Daesa depende, logicamente, da Cajepa, tem de esperar pela manutenção desse motor, que precisa ser acionado para que Souza volte a receber água em sua totalidade. Lamentavelmente, encerrando 2021, desta forma lamentável, a gestão governada pelo prefeito Fábio Tayroni e pelo vice-prefeito Zenildo Oliveira. Grande abraço a todos e até a nossa próxima participação aqui de Souza. Esperamos que com melhores informações.